Passou o tempo recluso no regime fechado da penitenciária e agora voltou a agir novamente traficando drogas aqui em Mossoró. A que o senhor atribui isso? O cidadão, o homem, ele trafica, é preso, é solto e volta a traficar. Ele acredita numa impunidade? É, de certa forma sim, né, porque ele foi preso no tráfico, né, e foi, foi, nada a chance dele sair e ele volta a cometer o mesmo crime. É a ganância pelo dinheiro, né, que ele, o dinheiro, entre aspas, fácil, né, que a venda, a venda de topé 100, mas não tem nada de fácil, que a pessoa cai, né, aí ele cai de novo e vai passar um longo tempo. E pode frisar ainda que foi contrato também o balanço de precisão na casa do Breno, né, que configura mais ainda também o tráfico, né. As vagas utilizadas foram encontradas na casa do Felipe. Qual foi a justificativa dada por ele em relação a essa munição? Não, eles vão ser ouvidos ainda no horário de prisão, né, eles vão, também estão acompanhando seus advogados, né, e vão dar as devidas explicações. Doutor, o fato de usar duas residências próximas seria para dificultar o trabalho da polícia no flagrante? Com certeza, porque era uma rota de fuga, né, eles tinham uma rota de fuga de uma casa para outra. Mas a gente tinha informação, né, de que essas duas residências eram usadas, utilizadas por eles três para armazenar, cortar e vender a droga. Então, até aquela, até a faca foi apreendida, porque foi quando os policiais da Dinar entraram na casa, estava tudo bem organizadinho, tem as fósseis, o cérebro vai ter as fósseis, não tinha que recolher o material. E vai, e vai mais um. Obrigado.